Eu tô tentando tirar o Twitter do Richardson, cara. Eu não consigo, mano. Hoje ele usou um termo aí que eu nunca ouvi na minha vida, velho. Como é que era o nome da palavra, Richas? Qual? Que ele mandou, ele me deu um bilhete e antes ele escreveu um termo. Qual que era o termo, Richas? Mano, você tá maluco, velho. Guilty trip, velho. O que é guilty trip, Selbo? Guilty trip é quando você tenta usar a culpa de alguém pra manipular essa pessoa, fazer algo que você quer. Pô, você também no Twitter, cara. Agora eu tô... Isso é um termo aí que existe forever. Não é só do Twitter, não, pô. Tu não vai ficar passando tanto tempo com o Richas mais, não, mano. Você tá ficando os dois, tô ficando maluco igual, velho. Tá maluco, vocês estão vendo? Tudo funcionário do cucurútil, velho. Ignora ele, Richas. Amanhã começa o nosso plano AU de apartamento colegial da fanfic nova que a gente tá escrevendo, ok? Não, não, não. Richardson, Richardson, amanhã o papai vai lançar uma regra. A cada 15 minutos com o Selbo, você tem que ir num... Qualquer um dos outros seus pais, eles derretem sua cabeça falando bobagem. É 15 minutos com o Selbo, ali, teoria, teoria, teoria. Aí vai dar uma pausinha, vai no outro pai que fala bobagem, você já... Isso, unrequited lover. É, meio, meio... É, enemies to lovers. Pode ter todos, pode ter tudo isso. Para. Richardson, Richardson, Richardson. Olha pra mim, meu filho. Olha pra mim, meu filho. Eu, eu, eu... I can fix you, Richas. I can fix you. Richas, nada como um pouquinho de angst lore, né, filho? Vamos nessa. Que isso? O que você está falando? Para com esses termos, cara. Para, eu não falo essa língua não, mano. Eu não falo essa língua não, mano.